Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Quero iniciar minha fala nesta tarde, foi a visita ao diretor Marcos, da Escola Barão. Ali eu tenho, eu creio que nós temos uma foto, temos uma foto importante, qual a finalidade dessa visita, ontem na parte da manhã, ali na Escola Barão, da apresentação do projeto O Mundo do Teo. Teo é um menino autista que mudou de escola. Na nova escola, teve junto com seus colegas professores novos desafios. O Mundo Azul do Teo passou a ter novas cores, novas cores que não o agradavam, mas teve uma excelente professora que pôde mostrar a outros alunos como o Mundo Azul do Teo, que é incrível. O objetivo do projeto, desse projeto, é estimular professores e alunos, família a identificar e agir e colaborar ambiente saudável à inclusão social. Então, eu quero aqui, esse é o Mundo do Teo, onde nós tivemos a oportunidade, ontem na parte da manhã, de apresentar esse material ao professor Marcos, da Escola Barão, professor Gilson. Inclusive, em alguns municípios, como Porto Belo, houve até um treinamento, tanto para as merendeiras, também parte da zeladoria da escola, onde foi mostrado, justamente preparado essas pessoas, justamente para trabalhar com essas pessoas, com esses alunos, que têm essa deficiência oculta, é no caso aqui, o aluno Teo, onde conta a sua história pensando na inclusão social. Eu quero aqui também, nesta tarde, presidente, com a visita do ministro Valdez Góes, que esteve aqui em Blumenau na semana passada, inclusive, na fala do ministro, vereador Tuca, eu quero aqui agradecer os dois minutos da V. Exª. Na fala do ministro, ele fala, Fabene e presidente Elmir, na dragagem e na drenagem dos ribeirões. Eu quero aqui focar no Ribeirão Garcia, vereador Bruno Cunha. Inclusive, alguns locais, alguns pontos, que tem muito material concentrado, vereador Alemão. Então, eu quero aqui solicitar ao coronel Menestrina, que agora é o momento da elaboração do projeto, para a vinda de recursos, presidente. Tomara que esses recursos que foi comentado e falado venham realmente para a Blumenau para fazermos essa prevenção, essa manutenção desses ribeirões, vereador Ito. Importante, lógico, tem esses ribeirões pequenos, menores, que foram feitas a limpeza, mas esses ribeirões, rio, como o Garcia, que tem um canal extravasor enorme, que desemboca aqui próximo à Fundação Cultural, que desemboca no Rio Itajaia Sul, tem lugar que está cheio de material e precisa ser feita essa limpeza. Então, peço aqui ao secretário Menestrina o quanto antes elabore esse projeto e encaminhe ao ministro Valdez Góes, justamente, que mande recursos justamente para a gente, isso é prevenção, é manutenção, importante, que irá ajudar justamente nessas limpezas, nessa drenagem e também dragagem dos nossos ribeirões. Eu quero aqui também, agora, mais uma vez, solicitar uma obra de contenção que não tem a foto, mostrei na semana passada com relação à situação da Nova Rússia na Santa Maria. Inclusive, trecho esse, vereador Bruno, que o ônibus transporte coletivo não consegue acessar a mais de 100 famílias lá no final da Nova Rússia, vereador Beltrame. Eu venho aqui, novamente, solicitar a prioridade, vereador Diego Nazato, que quanto antes fosse feito o projeto justamente para contenção, para atender essas famílias lá na região da Santa Maria, Nova Rússia, que essas famílias possam ser atendidas com relação ao transporte coletivo. Depende dessa obra de contenção justamente para dar condições que o transporte coletivo possa circular com segurança para aquela comunidade o qual está aguardando, principalmente com relação ao transporte coletivo, que somos cobrados diariamente. E eu não sei mais o que falar para essas pessoas, vereador Diego. Eu falo que a gente está cobrando com o coronel Menestrina, inclusive, hoje, conversei com o chefe de gabinete, César Botelho, da prioridade com relação a essa obra de contenção para a região sul, lá na Santa Maria, justamente para atender essas famílias, porque lá tem trabalhador, lá tem alunos que precisam vir para a escola. Então, lógico, a escola, os alunos são atendidos, vereador Beltrame, até com transporte escolar, mas agora está indo um carro pequeno buscar esses alunos, porque esse trecho ali está um pouco limitado com relação à limitação, com relação a quatro toneladas só nesse ponto. Então, peço aqui a urgência também do secretário Ricardinho, que é o secretário de Serviços Urbanos, que essa obra de contenção fosse feita o quanto antes. Obrigado.